Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Meu Deus E ai Black, boa noite Na moral mano Agora deixa eu voltar meu Outfit original aqui Porque eu to feito só a porra né, dá licença Nihil está morto O João chegou depois da morte já Caralho, 420 mil almas Cara, ele foi um dos mais chatos Mas a luta dele é muito legal Assim, eu to com puta ódio Óbvio que ele não monta com a bala do caralho Mas a luta dele é muito legal Achei massa Eu acho que vou aumentar A mentalidade em Um pouquinho Uns 40 pelo menos Aí acho que tá bom já Veneno e armadilha Muito bem Pô, sabe o que eu tava pegando aqui Eu tava pensando em trocar meu Outfit Eu queria pegar o set do 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 sinte delas da arvore Isso aqui eu acho que não combina muito com a minha Com o final que eu quero pegar Sinte delas da arvore também não Porque eu vou tacar fogo na arvore de qualquer jeito Mas Eu quero confirmar se aqui é o boss Dá licença A arena é muito grande sabe Ora, ora, se não é ela Mais um sentinela né velho Até quando Brasil Deveria ter botado meu anel de magia E aí Medic Do 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 Eita maluco, deixa eu ir para a manhã de magia porque acho que ela é um spellcaster pra caralho Senão eu vou tomar muita magia usando todos os negocinhos dela Fiquei até com pena de ver o Alan jogando Elden Ring, não porque ele estava jogando de mago Mas é porque a galera exportava Fica usando magia, deixa o jogo fácil O importante é matar o boss, você pode jogar um caminhão se precisar Na verdade Dark Souls é impossível, é muito chato O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá com um delay da porra Eita está com um delay da porra E depois dessa batalha ele sempre vai voar igual o dela É muito estamina para poupar o excesso de vida É muito estamina para poupar o excesso de vida Como é que eu estou vivo? Estamina para poupar o excesso de vida 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 Solar da lixo Dá licença Se eu morrer os poucos, você fechava o jogo, velho. Calma aí, rapidinho. Eu não os ouço mais. A voz dos espíritos cairando pela cursa. Eu acho que o Dung-eater deveria ter deixado o round-angle. Eu só espero que nada de mal vem disso. Eu vou te matar... ...e derrubar seu corpo. Então o corpo vai te matar. A hora de ver o Solar esta consagrada em primeira tentativa. Vamos lá. Abandone suas esperanças? Jamais. Ela andou junto com a minha fé. Como é que eu vou aproveitar a área? A área é um inferno, PHB. Aproveitar a área... Foi de como se bebes. Estou com o seu braço aqui, se você quiser. Eu peguei uma prótese. Precisa? É esta aí mesmo. Mas o caso esta comigo. É. 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 Tá bom então né, vai conhecer a derrota agora, vamos morrer de 5.000 vezes, vamos lá! Casual player, sai da minha frente! Acha que eu tenho medo de alguém que fala que nunca foi derrotado? Patético! E aí, eu vou acelerar! 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 Eita, 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 ela se cura, agora que eu vi, aí vai ficar bom, aí vai ficar bom, calma aí, agora que eu percebi todo ataque que ela me dá, ela se cura, ok. Logo, bater com o escudo é uma péssima ideia com ela, tá, aí ela tá roubando, roubando tem um ganho, vamos lá, aí é foda. E aí a gente vai de combos e bebes. Em toda hora que ela estiu, em toda hora que não. Pergunta, só pra título de teste, só assim, maleneiro, pera aí, ela é meio escuro porra. Só para estrutura de teste, maleneiro Chega aí, rapidinho Ih, acho que não considera o weapon art É, tem que trocar É, cara, assim Essa fase Não é tão difícil Se eu cheiro do fato de ela se curar Estou aqui há uma hora Nela, não foi ruim de nada Não sei se ia tão legal Olha pra mim Olha pra mim Pra mim Essa mulher é uma mentira Olha pra mim Eu fiz piano Eu sobrevivi, eu sobrevivi Malenino, isso me deu forças para continuar agora, o protagonista do anime se revela, com seus poderes máximos desbloqueados, veja, você é patética, não deveria estar aqui, apenas uma fracassada, igual que ela vai apelar de novo, ai, 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 eu estava com medo de estamina mano, acho que eu já matei o dessa arvore aqui, definitivamente eu não matei Tentei passar muitas vezes ai, eu fico quieto e tal, correi Deixa eu me mexer, deixa eu olhar para mim, dá licença Meu Deus, que bicho ruim de bater, meu Deus do céu Eu odeio com minhas forças, ai, colisão de 10 mil, meu Deus do céu, agora não foi spoiler 不会 бо swapped não foi zeigen não Ainda que é foda, velho! Ainda que é foda. A câmera não me foge. Cê não dá pra virar disquela. FICA PARADO INFERNO! QUE BICHO CHATO! Meu Deus do céu, não é para que seja o último que monta esse lugar Não aguento mais esse lagarto né Que bicho chato É sempre possível acertar ele Com esse negócio aqui Ah inferno, vai embora Meu Deus do céu Não vou criar agora não Gabriel Quem que é o cidadão que está aqui Deve ter morrido para ele já Ih, não briguei com você não Nossa, claramente não briguei com você Tomou um tapa e já está na bosta Morreu Uau Isso que é o problema Fica aí Espera aí, achei que estava com os cubos Fui um pouquinho de pressa amiguinho Então... Fala uma segurada aí Me roubaram o fantasma Fala Ele ainda não pegou a espalda que eu preciso Então eu tenho que falir mais Ai tomei a sentada violenta Ih, ele dá a scarlet rot Ah... Sentada violenta Como é que um gás quebra minha guarda É... Quem é você, baby? Boa, obrigado hein E ai... Omg... E ai... Como é você, eu... Corri... Eu te escuro... Escreve... Ai! Não, eu sou moleque. Boa, ele é super safe. Boa, ele é super safe. Boa, ele não é tão meca bom, eu vou te dizer. Quem vem lá do outro lado? Ora ora, duas estátuas de gato Que gato feio meu deus Nossa, como você é feio Tem que ter uma luta meio High Level para ela Aí deu bastante dano E os dois é Spellcaster? Ah não Um é Spellcaster mesmo Não consigo ver nada Calma, vamos ver o que foi Que bicho bizarro Acho que a animação dele é duraça É muito estranho Cinzas de cabeça de abóbora low Continua Não consigo ver nada Não consigo ver nada Não consigo ver nada E até a próxima Tchau. 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 Cabece por uma vida inteira, né? Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos eu cheguei na segunda fase. Foda-se. Pai que se fudeu, mano. Cara, que boss insuportável, cara. Meu Deus do céu. Eu não vou morrer em dois segundos e foda-se. A indignidade era passar dessa primeira fase hoje. Meu Deus, cara. Lógico que tem. Você acha que essa desgraça não tem segundo boss? Segunda fase? Você acha que essa desgraça não tem segundo boss? O que você acha que essa desgraça não tem segundo boss? O que você acha que essa desgraça não tem segundo boss? Eu acho que essa desgraça não tem segundo boss. E essa desgraça não tem segundo boss? Se você acha que essa desgraça não tem segundo boss? O que você acha que essa desgraça não tem segundo boss? Achei que tava falando o suficiente Honra e glória Vambora, caralho Agora tá fugida O bonde tá reunido, Malena, você tá fugida, minha parceira Nossa, agora eu vou matar todas as gerações Vem cá Engraçada Dá uma chibatada na cara aí, aberto o carreiro Meti o pé que ela vai soltar o bagulho, galera Se vira aí Tá, não soltou não, beleza Travou meu jogo O jogo travou O jogo travou Nossa Maluco Eu derrotei a primeira fase, pra mim já é vitória Ah, eu sou indefetível Toma aí, indefetível Derrotada, lixo O jogo tá travando, cara Vou pular, foda-se A gente já matou ela já Ah, pô, ela tá mandando os clones Morra, Malena Purificado seja Uhul, tá lá, filha da puta Ah, bom de ver você, você precisa de alguma coisa? Tipo, os men Ok, senão vai deixar eu ficar um cavalo, pelo visto Eita, eu tenho uma pratada aqui, velho Você vê que tá no programa do Céus Porciori, tá torque na cara Ah, bom de ver você Dá pra passar isso, cara Ah, eu também tinha essa magia aí Só que ela é uma vossa, ela explode aí Ai, quem que usa o prato desse jeito? Rolou, acho que ele ia pisar, velho Rolou, acho que ele ia pisar, velho Olha só, olha só A árvore é mais forte que o seu sorri, cara, não é não Tá pegando fogo, bicho A gente tem que botar o anel de fogo, eu esqueci desse pequeno detalhe Pequeno detalhe apenas Esse bolso sobe o jogador de solda, ele rola? Pachucou o pé, bebê, pachucou o pé Pachucou o pezinho Eita porra Aí a canela foi de comes e bebes Desgraça É tipo quando você bate o pé na quina da mesa, tá ligado? Aí acontece isso daí Minha nossa, nossa, nossa Quando o cara tem um olho na barriga, sabe que coisa boa não é Quando o cara tem um olho na barriga Aparentemente esse cara é o deus do fogo, né Esse cara é o deus do fogo Esse cara que tá na barriga dele aí Deixa eu botar o anel, velho Ah, porra Aquela azia pós-feijoada ali, velho Tá de cavalo sem tomar neve na cara, velho Essa neve aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Queria chegar no pezinho, né Três pés aqui Ai, serve seu rosto inteiro aqui, velho Tá voando Tá voando Só vai explodir a minha cara, né Só vai explodir a minha cara, né Oh Oh Tá voando Tá voando Tá voando Tá voando Tá voando Tá voando O que é que você vai? Ai que chatice Pô eu rolei velho O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o meu O sol dele dura muito mais que o O sol O sol O sol Tchau, tchau. 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 Tchau.